O campeão mundial de jiu-jitsu assassinado em uma briga vai ser velado e sepultado hoje em São Paulo. O lutador Leandro Lod, de 33 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um show de pagode no Esporte Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo. O suspeito de atirar no atleta é o policial militar Henrique Oliveira Veloso, de 30 anos, que foi preso neste domingo, depois de se apresentar na corrigidoria da PM. Ele vai prestar depoimento hoje e será encaminhado ao presídio Romão Gomes. A prisão é temporária, por 30 dias. Aos gritos de assassino, 40 lutadores de jiu-jitsu, colegas e amigos protestaram em frente à delegacia do Ipiranga, depois que o campeão mundial Leandro Lod foi baleado. Leandro Lod foi um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu mundial. Recebeu o título oito vezes, em cinco categorias diferentes. Ele conquistou cinco Copas do Mundo da modalidade. A rede britânica BBC apresenta o brasileiro sendo um dos maiores campeões do Brasil de todos os tempos. A canadense CBC apontou o lutador como um dos atletas brasileiros de jiu-jitsu mais bem-sucedidos de todos os tempos. Enquanto que o portal MMA Junk, especializado em artes marciais, tratou o brasileiro como estrela e multicampeão.